Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, muito legal que é o vídeo de recebidos da Beauty Fair esse ano foi a primeira vez que eu fui na Beauty Fair eu fui em dois dias e eu fui como blogueira então eu consegui acessar os estandes aí de influenciadoras digital e ganhei alguns produtinhos de algumas marcas e eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês, novidades, contar tudo pra vocês então se vocês querem ver os meus recebidos da Beauty Fair continuei assistindo Bom, então vamos lá pra primeira sacola a primeira é da Alize Hair eu nunca tinha ouvido falar, a minha prima, ela também é blogueira e ela vai começar o canal do YouTube dela agora e ela passou no estande antes de mim e falou assim Babi, passa lá, né? Tipo, vai conhecer a marca e tal tá bem legal, tem bastante novidade e aí eu passei pra dar uma conferida e ganhei, vamos lá só produtinhos de cabelo ganhei desmaia cabelo, máscara ultra hidratante ela tem ação instantânea antifreeze e alta redução de volume então é essa máscara aqui e ela vem nessa embalagem aqui e pelo que eu entendi, eles têm acho que dois tipos de tamanho tem o maior do que esse mas eu ganhei esse aqui de 250ml eu espero que esteja dando pra ver, gente porque eu estou gravando com a luz natural o próximo produtinho que a Alize Hair também me deu foi Progress no Chuveiro ela é compatível com qualquer química hiperhidratação e contém extrato de semente de café arábica é esse aqui, ó e tem zero formol então essa marca aqui, ela é bem conhecida por aquelas tipo, como se fosse progressiva no chuveiro só que elas não têm formol é mais um, tipo, um desmaia cabelo mesmo, sabe? é... pra deixar o cabelo bem macio e tal sem frizz, então a linha deles é mais ou menos essa e essa aqui também é pra hidratar tem também brilho de verniz então pra você deixar o seu cabelo com aquele brilho bem bonito tipo propaganda, assim, sabe? e é uma máscara ultra concentrada efeito teia de aranha sabe aquelas pomadas que você pega e você fica esticando e tem esse efeito tipo, teia de aranha? é... as meninas falaram que é o mesmo tipo de creme, assim, que faz essa teia então, ó eu acho que tá dando pra ver eu espero que sim e aí elas me deram também esses aqui foram os produtos e elas também me deram alguns sachezinhos também pra experimentar esse aqui é matizador pra quem tem cabelo vermelho então se você é ruiva se você tinge o cabelo, né? de ruivo eles têm um matizador especialmente pra vocês chama Máscara Red Matizador 3D efeito vermelho intenso eles têm também Máscara Silver Matizador 3D efeito desamarelador então esse aqui, ó ele só desamarela o cabelo ele não platina porém, esse aqui que eu tô tipo muito ansiosa pra testar chama Máscara Platinum Matizador 3D efeito platinado então platina o cabelo as meninas da marca disseram que essa máscara aqui ela é preta então... e também não tem como você saber quantos minutos que você deixa no cabelo é mais tipo no olhômetro elas falaram então depende muito da cor do seu cabelo e aí até o que ponto você quer que ele chegue tipo, até que ponto você quer que ele platine, sabe? ganhei também outra máscara essa aqui chama S.O.S. UTI proteína do leite então ela é feita com a proteína do leite e esse aqui foi o que eu falei também que a marca é famosa que é tipo esse shampoo que alisa eles falam que tem zero formol e aí vem o shampoo e o fluido térmico aqui explica direitinho como usar eu vou dar uma lida ver como é que funciona tá? mas nenhum desses produtos aqui tem formol pra alisar mesmo eles tem outros componentes que ajudam a dar essa desmaiada no cabelo como se fosse e por último máscara de ouro 18K indicada pra todos os tipos de cabelo então a nutrição, hidratação, brilho e etc próxima marca, próximo produtinho eu tô sem a sacola deles aqui mas eu quis passar no stand da gota dourada eu acabei vendo um vídeo da Julia C. Forte inclusive eu encontrei com ela lá na Beauty Fair eu tirei uma foto com ela vou deixar aqui eu fiquei muito feliz porque eu assisto os vídeos dela então eu vi um vídeo no canal dela tipo uma publicidade sobre essa marca sobre essa linha Coco Brasil e aí a marca gota dourada tinha um stand lá na Beauty Fair com espaço pras blogueiras então eu fui lá conhecer porque eu achei que no vídeo o cabelo dela ficou com um aspecto com um brilho bonito parece que o cabelo tava com tipo um bem hidratado sabe? então eu fiquei muito interessada e dei uma passadinha lá e aí eles me deram esse creme sem enxágua aqui eu juro que eu tava louca pra testar a máscara de hidratação mas como a gente ganhou esse creme pra pentear não tem problema eu vou testar porque eu achei que o cabelo dela ficou lindo demais já é lindo mas é que ficou tipo com um brilho muito bonito e essa linha aqui Coco Brasil ela é feita de coco e babosa então eles tem a linha completa shampoo, condicionador, máscara leave-in e etc creme pra pentear então eu vou testar e aí eu conto mais pra vocês se eu gostei ou não bom, e lá no stand a menina que tava apresentando os produtos pra gente ela pediu pra eu esperar até o final que ela queria conversar comigo e ela disse que a Gota Dourada ela tem tipo uma marca como se fosse profissional que chama Loquenze e que ela achou que eu tinha o perfil da marca e perguntou se eu queria testar o produto se eu queria ganhar um press kit com produto e lógico que eu aceitei inclusive tirei uma foto pra eles fui parar no stories da marca da Loquenze então aqui está a caixinha que eu ganhei pra testar que foi Power Miracle 3 minutos altamente condicionante então essas máscaras também de 3 minutinhos que hidrata super e é muito rápido é ótimo pra quando a gente tá com pressa tá querendo hidratar o cabelo mas tá sem tempo de ficar tipo 15 minutos com a máscara no cabelo bom eu vou confessar que eu usei ontem então eu estou com ele no cabelo eu usei e eu tô achando super macio mas essa é a primeira impressão eu preciso testar mais porque é lógico que quando um produto é novo e a gente passa no cabelo nosso cabelo fica mara tipo muito provavelmente então mas eu gostei bastante a princípio mas eu vou testar mais e aí se eu gostar eu venho falar pra vocês como eu disse a marca chama Loquenze bom próxima marca eu tava louca pra ir lá eu já sabia que ia ter o stand mas eu não sabia que ia ter a parte pra blogueira normalmente tem mas eu fiquei bem feliz que é a World Comics que ele é um grupo que vende algumas marcas profissionais como Joico Revlon Mediterrane e tal então eu tava muito empolgada pra ir lá e eu ganhei alguns produtinhos tipo bafo sério incríveis o primeiro que eu tenho pra mostrar é esse aqui da Joico ele é um spray finalizador então deve ser muito legal pra quando faz babyliss sabe pra finalizar o cabelo e eu achei a embalagem a coisa mais linda e o cheirinho tem cheirinho de chiclete deve deixar o cheiro do cabelo maravilhoso então olha o tamanho desse spray gente ele é gigante ele tem 300ml eu ainda não usei mas eu tô louca pra testar gente eu acabei de reparar que eu manchei a minha mão em algum lugar e eu não sei aonde foi então eu estou com a mão vermelha sério que coisa horrorosa mas tudo bem bom vamos lá continuando eu ganhei esse aqui também da Joico é o Moisture Recovery que é essa linha aqui azul deles ele é um tratamento hidratante intensivo eu achei muito fofo o tamanho que eles me deram deve ser ótimo pra viagem então é tipo uma máscara de hidratação ganhei também da Joico essa linha K-Pack eu acho K-Pack deve ser K-Pack que ele é um tratamento também intensivo pra cabelos secos e danificados então é dessa linha aqui douradinha também ganhei da marca Mediterrane ele se chama Salvation e ele é um Livin eu nunca tinha ouvido falar dessa marca pra ser bem sincera conhecia mais a Joico e a Revlon ganhei também o Orofluido que ele é composto por três olhos é Argan eu acho que é cípero e linho se eu não me engano eu deixo aqui embaixo pra vocês eu usei no meu cabelo ele tem um cheirinho maravilhoso e deixou meu cabelo também super macio tipo ele deu um ótimo acabamento pra depois da chapinha gostei bom próxima marca é na verdade não é Pantene mas é da Ikezaki fui lá conhecer o espaço digital da Ikezaki e ganhei bastante coisa vou mostrar pra vocês tinham várias marcas lá tipo era um stand pra blogueiras só que tinha várias marcas dentro desse stand então eles deram algumas coisinhas pra gente então vamos lá ganhei essa necessaire aqui amarela super fofa da Risqué e dentro dei um esmalte que chama Bela e Poderosa ganhei também já ouvi falar dessa marca já ouvi pra vender em perfumaria que é a Ikezaki e é uma plástica dos fios então também pra fazer uma hidratação no cabelo uma hidratação rápida então é este aqui ganhei aqui dessa marca Aspa é assim que fala eu não sei muito fofo uma necessaire e veio um mousse cremoso enriquecido para depilação por lâmina então achei bem legal é pra axilas perna e virilha então ó é um mousse pra ajudar na depilação ganhei também essa revistinha aqui com alguns produtinhos da marca Bio Estratos que eles estão com uma linha nova que é de Goji Berry então tá aqui ó eu nem abri é... a Pantene tava lá como vocês viram a sacola é da Pantene e a Pantene nos deu né ali pras blogueiras um shampoo da Head & Shoulders que é anti-coceira para couro cabeludo com coceira associada a caspa e olha o tamanho desse shampoo tem 400ml então é esse aqui ó vamos pra maquiagem sim porque tá na hora né de maquiagem é... a primeira marca que eu tenho pra mostrar que eu fui lá conhecer o stand é da Katarina Hill vocês sabem que eu amo o pó da Katarina Hill então fui lá conhecer tinha muitas novidades bases a nova paleta que agora você consegue desencaixar a sombra e comprar é... a sombra que você mais gostou pra colocar no lugar tipo um refil sabe eu achei muito bacana é... eles estavam também mostrando o aparelho de airbrush deles lá a linha deles também que é tipo inspirada nos zodíacos enfim muito bacana e eles deram um batom líquido mate pra gente né de press kit e o meu é na cor íris que por acaso é o que eu estou usando eu adoro usar tipo alguma coisa que eu recebi no vídeo pra ficar mais pra mostrar pra vocês é que infelizmente eu não vou mostrar tudo mas eu vou fazer um vídeo testando produtos novos ah lembrando que se vocês quiserem resenha de alguma coisa me deixem aqui nos comentários tipo ai babi faz resenha de tal coisa que ai eu já trago a resenha rapidinho pra vocês então ó esse é o batom líquido mate que é nessa cor aqui ó que ele é um marronzinho aquele parece nude mas ele ficou mais amarronzado nos meus lábios próxima marca Dylos eu não poderia deixar de ir eu fui no primeiro dia então eles estão com uma super novidade que é o batom vinil e nós ganhamos o batom vermelho e esse aqui que tá em preto ele é tipo o gloss que dá esse acabamento vinil esse acabamento mais invernizado e eu passei aqui na minha mão pra mostrar pra vocês ficou lindo aqui do lado que tá meio brilhoso é só o gloss que dá esse acabamento vinil não sei se dá pra ver mas eu achei que ficou muito maravilhoso não testei ainda nos lábios tô louca pra testar e na Dylos também eles também estavam mostrando lá a linha deles nova de cuidados com a pele eles estavam dizendo que além de preocupados óbvio com a maquiagem né que é a parte super legal a gente também tem que se preocupar com a nossa pele então remover bem a maquiagem limpar e tal então nós ganhamos os lencinhos demaquilante e nós ganhamos também gente achei essa embalagem deles muito fofa sério essas cores eu adoro o rosa com verde eu acho que fica lindo é o demaquilante bifásico também dessa linha tira tudo deixa eu pôr aqui pra ver se fica melhor pra vocês verem próxima marca Ruby Rose gente ele era o segundo stand mais concorrido da Beauty Fair que era lotado você ficava horas na fila então tá aqui eu achei o press kit deles a coisa mais linda veio essa caixa caixa mesmo e foi lindo com esse laço tal e aí você abre aqui ó e vinha vem com um monte de produto pra testar um monte um monte um monte foi muito legal o stand da Ruby Rose foi lá que eu conheci a Julia C. Forte e o press kit deles tá a coisa mais fofa eu achei eles super atenciosos então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu recebi eu já tirei as coisinhas das embalagens de plástico pra facilitar pra mostrar pra vocês então a primeira paletinha aqui que eu vou mostrar é a Be Reloaded alguma coisa assim Be Reloaded não sei whatever então tá aqui ó essa paletinha aqui deles ai espera que esteja dando pra ver sério eu vou abrir pra vocês verem e ela vem a paletinha e vem um primer aqui em cima então essa aqui é a paleta recebi também outra paletinha que é Be Butterfly os tons são bem parecidos mas tem o marrom terroso aqui que eu amei então ó essa aqui é Be Butterfly recebi também dois batons mate dessa embalagem aqui preto fosco eu acabei de falar que eu amo embalagem preto fosco eu amei então ó uma é esse rosa aqui que é na cor 180 que é esse pink maravilhoso que eu tô louca pra testar e a outra na cor 281 que é um marrom lindo também assim ó muito lindo né ganhamos dois lançamentos que eu achei muito bacana essa ideia que vem um batom em cima batom embala e embaixo o batom líquido mate eu não sei se o batom da parte de cima ele é mate eu não testei o batom embala é assim deixa eu ver que cor que é essa pra falar direitinho pra vocês essa é a cor 173 que é esse pink e embaixo aqui ó é o batom líquido mate muito legal isso vocês não acharam? e a minha cor favorita foi essa daqui que a gente ganhou que é a 177 então é esse tonzinho aqui o batom líquido mate eu vou fazer swatch desse aqui pra gente ver eu falei que era o meu preferido aqui ó esse é o líquido mate tá? é esse daqui que eu gostei 177 lindo ganhamos também gente isso aqui é muito fofo então ó veio um saquinho então ó nós ganhamos amostrinhas de batom então ó batons pequenininhos pra gente testar várias cores e ganhamos também vieram cores aleatórias tá? da Ruby Rose então eu ganhei um corretivo na cor L5 daquele líquido pequenininho em bisnaguinha eu ganhei eu ganhei o L2 daquele tipo naked e nós ganhamos 5 amostrinhas de base então temos a L15 a L2 L3 L4 e L5 e eu confesso que eu nunca usei essa base essa base super famosa então eu vou usar eu acho que a minha cor deve ser a L2 ou a L3 eu vou testar e depois eu conto pra vocês próxima marca que era o stand mais concorrido o stand que o pessoal tava indo a loucura era o mais cheio era o que tinha maior fila era tipo assim uma loucura e tava lotado de novidade então tipo assim as blogueiras e os blogueiros né que tinham vários meninos e tal estavam indo a loucura estavam pirando pirando tipo pedindo pelo amor de Deus pra entrar sabe uma loucura 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 e todo mundo que chegava cedo a senha se esgotava muito rápido se esgotava em 10 minutos então sério foi uma loucura e nós ganhamos alguns produtinhos e aqui está minha necessaire recheada bom então vamos começar peguei até a release aqui ó pra ver aqui com vocês pra falar tudo direitinho porque sério são muitas novidades bom vamos lá a primeira coisa é o esmalte esse aqui é o puro nude ele já existe na linha então assim não são cores novas porém agora eles são chamados de 5 free ou seja eles não contém vamos lá formaldeído tolueno dbp resina de formaldeído e cânfora que são os principais componentes que dão alergia às pessoas tá então achei muito bacana que eles se atentaram a isso e tiraram esses 5 componentes então assim os esmaltes são os mesmos porém agora eles são chamados de 5 free e eles também lançaram que eu não ganhei um top coat tipo pra deixar o seu esmalte em gel sabe pra durar mais e tal vem numa embalagem preta o lançamento vai ser entre novembro e dezembro tá eu ganhei esse aqui não é novidade mas eu não tinha e fiquei muito feliz que é o corretivo líquido HD de alta cobertura então ó eu ganhei dois um é na cor MN300 e na cor RN300 esse aqui a gente poderia escolher entre claro médio e escuro tá das sacolas do press kit e eu escolhi o claro ganhei também um stick que é o blush que também não é novidade né vocês acho que já ouviram falar então ó maravilhoso ganhei também esse batom líquido shine que é também nessa pegada vinil invernizado tal e eu achei a embalagem muito muito bacana esse aqui é na cor 05 inclusive foi o que eu usei no último dia da Beauty Fair batom vermelho tava chamando super atenção então ó deixa eu ver onde eu vou mostrar aqui ó é esse aqui e eles também lançam entre novembro e dezembro é que eu não tenho a data aqui no release eu tenho só tipo os meses ah antes que eu me esqueça deixa eu falar esse esmalte ele vai ser o preço sugerido dele é R$8,90 o preço do batom líquido shine vai ser R$23,90 vamos agora pra outro lançamento que é a caneta delineadora Double Effect que é esta daqui eles lançaram essa caneta aqui com essa ponta muito diferente então ela é assim ó parece uma marca texto e aí eles falam que se você deixa ela assim ó o seu delineado ele sai mais grosso porém se você vira você consegue o acabamento do delineado mais fino eu vou tentar mostrar aqui pra vocês aqui ó o grosso e o fino tá então o grosso assim ó com ela deitada e o fino assim com ela de lado nós ganhamos também esse aqui não é novidade mas eu também não tinha testado ainda só tinha visto nas lojas que é a lapiseira retrátil para lábios em color à prova d'água eu achava eu não sei como é que funciona direito então é assim ó ela é em color eu não sei se você tem que aplicar por fora da boca e aí o batom ele não não ultrapassa ou se ele faz seu batom virar à prova d'água eu não sei tá eu vou procurar saber direitinho e aí qualquer coisa eu faço um vídeo pra vocês e por último sério o lançamento mais esperado que tá todo mundo indo à loucura que é a nova base deles em conta gota é a base fluida toca veludado e disfarce óptico eles me deram na cor 02 então é essa base aqui que agora tem conta gota e eles falam que o conta gota é pra evitar desperdício então ó tá aqui tá então eles falaram que é uma base assim super fininha bem pro dia a dia o maquiador da marca diz que você pode construir camadas mas obviamente ela não chega numa cobertura alta uma cobertura pesada é mais pra você conseguir cobrir suas manchinhas mas ainda ter tipo como se fosse uma base bem fininha né bem levinha eu tô louca pra testar é eu acho que vocês vão querer resenha dessa base tô pensando em já trazer semana que vem pra vocês porque sério essa base vai bombar e o lançamento dela tá previsto pra novembro dezembro e o preço sugerido é de R$27,90 bom meus amores então esses foram os recebidos da Beauty Fair e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de saber as novidades das marcas e se você gostou não esqueça de clicar em gostei de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais que isso é muito importante meu Instagram é arroba barbara bov e meu Facebook blog barbara bov lembrando gente me deixem aqui nos comentários o que vocês querem de resenha eu vou fazer resenha da maioria das coisas mas se vocês quiserem que eu pule alguma coisa me deixem aqui embaixo tipo ai Babi faz resenha da paleta da Ruby Rose sei lá eu aí vocês me deixam aqui porque aí eu vou adiantando essas resenhas pra vocês tá bom então é isso um beijo e até mais tchau